Deixe tudo, me dança contigo Seguindo este ritmo, me lembra-me a lançar Todo lado a lado, vai ser toda a noite Um dançado em canção Deixe tudo, me dança teu mal Quando não veio no ar, ninguém vai ficar parado Deixe tudo, me dança teu mal Quando não veio no ar, ninguém vai ficar parado Deixe tudo, me dança teu mal Quando não veio no ar, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi E pra quebrar, vamos dançar Seja morrer, agora me balançar Deixe tudo, me dança comigo Seguindo este ritmo, me lembra-me a lançar Todo lado a lado, vai ser toda a noite Um dançado em canção Deixe tudo, me dança teu mal Quando não veio no ar, ninguém vai ficar parado Deixe tudo, me dança teu mal Quando não veio no ar, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi E pra quebrar, vamos dançar Seja morrer, agora me balançar Oi, 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 oi E pra quebrar, vamos dançar Oi, 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 oi Seja morrer, agora me balançar Oi, 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 oi E pra quebrar, vamos dançar Oi, 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 oi Oi, 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 oi E pra quebrar, vamos dançar Deixe tudo, me dançar Porque ninguém vai parar Deixe tudo, me dança teu mal Quando não veio no ar, ninguém vai ficar parado Deixe tudo, me dança teu mal Quando não veio no ar, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi E pra quebrar, vamos dançar Oi, 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 oi E pra quebrar, vamos dançar Oi, 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 oi Seja morrer, agora me balançar Oi, 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 oi E pra quebrar, vamos dançar Oi, 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 oi Seja morrer, agora me balançar Oi, 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 oi E pra quebrar, vamos dançar Oi, 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 oi E pra quebrar, vamos dançar Oi, 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 oi E pra quebrar, vamos dançar Oi, 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 oi Seja morrer, agora me balançar E pra quebrar, vamos dançar